E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje vamos fazer mais um aprimoramento de conta aqui galera Então, estamos aqui na conta do Speckless, então o Michelzão aí que está sempre aí com a gente no canal Já faz bastante tempo, então a gente vai fazer um aprimoramento de conta na conta dele aqui A ideia é fazer um aprimoramento completão, tá? Então ele deixou aqui pra mim 23 milhões de prato Bem bacana aí, um valorzinho legal Vamos dar uma olhada aqui, então a gente tem um grande salão em desenvolvimento aqui, né? Eu gostaria que essas duas, essa aqui tivesse levado pro nível 3 pelo menos, é bem pouquinhas medalhas aqui, né? Mas eu entendo, ele tá subindo aqui pra missão da árbitra, tá no caminho certo aí, tá bem legal, beleza? Então aqui na missão da árbitra, tamo avançando também, tamo no finalzinho aí da segunda parte, né? E aqui a gente tem uma missãozinha de poções aí, melhor dois... Ó, essa daqui já tá pronta, né? Então tá avançando legal aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, estamos há 166 dias, tá bem bom o tempo aqui, 166 dias jogando Vai chegar nos 6 meses daqui a pouquinho, pra pegar a Sil dos Dragões aí, que é excelente, né? Vamos dar uma olhada aqui nas tarefas avançadas Perdeu algumas aí, né? Porque tá com 97, então... 93, acabou perdendo algumas Vamos dar uma olhada nos campeões aqui, então Trunda, a gente tem uma Trunda aqui nessa conta Ó, show de bola, temos Trunda aqui A gente não sei ainda se eu vou usar ela pra trabalhar nas Dungeons Ou se a gente vai usar ela Full Arena, né? Vamos ver o que a gente vai fazer aí com ela ainda, tá? A gente tem o Ignatius aqui também, Ignatius é excelente A gente tem uma Mártir, a gente tem uma Vidente, querendo ou não, pode ajudar bastante aí nas Dungeons também E a gente tem aqui Canibal, Guardião Andador, Baluarte Que a gente vai fazer nosso timezinho imortal topzera aí A gente tem o Mago do Mausoléu também pra ajudar bastante nas Dungeons Pra ajudar bastante com a Vidente aí, né? Então tem uma dupla bem boa E a equipe pro Chef do Clã, então a gente vai ter a Fane, vamos ter o Altar E a Banshee Congelada pra fazer os nossos campeões de bater lá no Chef do Clã, certo? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui Tem o Kael, tem o Boticário levado aqui pro nível 60 Não tem muitos campeões de nível 60 aqui nessa conta, né? A gente vai ter aí 13 só Desses 13, mais uma vez, assim como no outro aprimoramento que a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 são exclusivos pro Chef do Clã Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campeões Que a gente vai ter que usar eles pra todas as Dungeons aí Não são muitos A gente tem mais aqui o Malta Catum, né? Temos um Trevo que não tá totalmente upado aqui E basicamente isso Vamos dar uma olhadinha aqui no cofre Também não temos nada Demais Bom, é isso aí, clã Então essa vai ser mais ou menos a ideia Vamos dar uma olhada aqui então Como é que a gente tá fazendo essas partes do jogo Será que ele fez algum Chefe do Clã hoje já pra gente dar uma olhadinha Como é que tava sendo aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Fizemos aqui Esse time aqui é um time que a gente mesmo montou Se eu não me engano Mas timezinho ok aí Fazendo 15 milhões no Pesadelo, né? Nossa ideia é fazer um time pro Ultra Pesadelo Então a gente vai tentar mover essa conta aqui pro Ultra Pesadelo Com o time Mortal lá E assim a gente libera também os outros campeões aqui Pra fazer eles funcionarem mais legal, né? Pra gente poder trazer ele pras outras partes do jogo aí Então vamos dar uma olhada aqui Super alto na arena Tamo com um time mais tanque aqui Bem interessante o time, na verdade Bem interessante mesmo Time bem tanque Gostei bastante do time E vamos dar uma olhada nas Dungeons Pra gente fechar aqui Nossa visão aí da conta Então tamo aqui na fase 15 da Aranha Tá bem baixo pro que essa conta tem, na minha opinião Com o Ignatius, com o Trunda Era pra gente tá um pouco mais alto Então vamos ver o que a gente consegue fazer Se bem que a gente não tem nada pra controlar o medidor de turnos, né? Bem complicado aí Não chegamos no Dragão 20 também Então outro objetivo pra gente cumprir Acho que isso daqui é um dos principais objetivos aí E aqui no Cavaleiro de Fogo a gente tá só no 13 Vamos tentar dar uma boa subida também Aqui no Pico do Golém de Gelo Tamo no 16 Vamos tentar subir também Galera, eu vou começar trabalhando aqui no time do Chefe do Clã Eu trago pra vocês quando tiver esse resultado Muito bem, Clã Duas horas depois E acho que uns 15 milhões de prata a menos aqui na conta Finalmente terminei aqui de construir todos os 5, 6 campeões aí Pro nosso time imortal Tá, então vamos começar aqui pelo Canibal Então o Canibal tá aí com 1.700 de defesa 35.000 de vida 241 de velocidade Que é o que ele precisa E o resto não me importa muito Tá, mas trias dele aqui Tá tudo certinho mesmo Eu preferi vir aqui pros contos de ferro Porque eu precisava dos contos de ferro pra chegar nessa speed Como vocês viram nessa conta Não tem assim milhões de equipamentos Muito, muito top Ainda assim eu tentei colocar um pouquinho de ataque nele aí Pra ele dar algum dano, certo? Vamos aqui pra Guardiã da Dor também Que vai ser outro campeão que vai tá fixo no time aí 220 de velocidade Ela tá com bastante dano crítico Mas é só porque era a única luva com bastante velocidade que ela tinha 43.000 de vida E o importante aqui Um setzinho Completo de imortal pra ela Pra ajudar bastante, tá? As maestrias eu desci aqui Basicamente pra ela dar mais cura Mais importante aqui Bebedor de vida E atrás de mim aqui O mestre da guerra, né? Então pra ela poder causar dano aí Beleza? E o Baluarte Que é o outro campeão Que vai tá sempre aí no time também Então as maestrias dele Tão erradas aqui Deixa eu mudar Pronto, então tá feito aqui As maestrias dele, né? Ele tava com a celeridade arcana Que ele não pode ter E ele tava também com o bebedor de vida Que ele não pode ter Então de resto aqui O que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui pro mestre da guerra Eu gosto de pegar essas duas aqui Eu não tenho certeza se essa habilidade aqui Ativa a extensão dele de malefícios Mas se ativar melhor Então eu vou pegar aqui por precaução Até porque as outras aqui não vão fazer diferença mesmo E o ciclo de magia pra ele também pode ser pego Não faz diferença, beleza? Então o Baluarte aqui tá com 121 de velocidade Que é a velocidade que ele precisa pro pesadelo E pro ultra daí a gente troca esse escudo aqui Por um outro escudo que eu não decidi direito ainda Mas tem que ter aqui alguma vida, né? A vida dele tá em 44 mil de vida É o que a gente precisa A defesa dele tá um pouco alta demais Pro meu gosto aqui, né? É 1.800 Enquanto a defesa da guardiã da dor tá em 1.900 Então tá muito próximo Isso aqui pode dar problema Se der problema eu vou ter que vir aqui arrumar Agora pros campeões de dano Então a gente construiu aí O altar 176 de velocidade 2.800 de ataque 86% de taxa 233 de precisão A gente construiu a fende também 177 de velocidade 3.000 de ataque Quase 100% de taxa A gente conseguiu colocar um dano legal nela Que ela bate muito forte 235 de precisão E pra banchi congelado aqui 176 de velocidade 2.300 de ataque E 225 de precisão aqui Beleza? Gente, eu vou mudar aqui Na verdade eu vou fazer o seguinte Bom, vamos fazer o teste do pesadelo Acho que o teste do pesadelo A gente já consegue fazer aqui, né? Já Então vamos fazer aqui o teste do pesadelo Não vamos mais usar essa galera aqui A gente tá na afinidade verde aqui Então a gente precisa desses três A gente coloca esses três aqui atrás Em afinidade verde A gente vai usar a feine E a banchi congelada, tá? Se fosse a afinidade vermelha A gente iria a banchi Colocaria o altar Se fosse a afinidade azul A gente não usaria feine Usaria assim, beleza? Então cada um a gente vai usar Com dois campeões diferentes aqui Gente, se vocês não sabem Como é que funciona esse time Eu tenho um vídeo aí No canal que fala exatamente Sobre esse time aqui Que faz os três níveis de boss aí, né? Então, beleza Vamos ver aqui Então aqui eu vou No pesadelo começar batendo com o sifão Com a guardiã da dor Já começo curando Com a feine eu já vou colocar aqui Os venenos Ele resistiu um, beleza? Aqui colocamos a habilidade Com o baluarte a gente vai bater Com o canibal a gente vai usar aqui A proteção Com a guardiã da dor a gente bate mais uma vez Aqui a gente vai usar essa habilidade Porque sim Aqui a gente vai botar mais uns veneninhos Vamos bater de novo aqui O chefe do clã vai bater A gente bate com a guardiã E tá no automático já Tá? Vamos ver aqui Eu quero ficar com vocês Até esse time sincronizar Eu acho que pode ser que dê ruim aqui Por causa do canibal Tá com... Ah, ele vai bater Ah, ele bateu no baluarte Ótimo Bateu no baluarte Então tudo certo Vamos assistir mais um pouquinho aqui Gente, deu um ruinzinho no vídeo aqui Mas eu só perdi uns minutinhos Mas a gente tá continuando aqui A nossa corrida Eu vou fazer o seguinte Como essa aqui é a corrida do pesadelo E eu quero mesmo mostrar pra vocês o ultra Então eu vou deixar essa corrida aqui Rodar até o final E eu trago pra vocês o resultado É, galera, não deu A gente falhou Porque o canibal aqui Eu acho que ele vai precisar De um pouco mais de defesa Na verdade Ele tá com uma defesa baixa aqui E essa vai ser uma das maiores dificuldades Aqui da build Na minha opinião Porque realmente vai ser bem difícil De conseguir colocar mais defesa nele Sem eu perder outras coisas aqui Então... Putz, vai ser bem complicado aqui Eu vou tentar glifar algumas coisas Vou ver se eu consigo substituir um item ou outro Mas a gente tá apertadíssimo na speed aqui Então eu realmente não tenho muito como mexer Além de colocar alguns glifos aqui Eu espero que isso aqui funcione A gente vai tentar aí, né É assim que funcionam esses times imortais Gente, principalmente esses times imortais Que tem que ser muito minucioso O que que acontece? Tem que vir, testar, voltar Mudar um pouco a build Ir lá de novo Testar mais um pouquinho Voltar aqui Tá? Então vou tentar dar uma reconstruída aqui no canibal E aí eu trago pra vocês daqui a pouco Muito bem, clã Mudei aqui um pouquinho o canibal Então eu gastei uns glifos aqui Mas consegui colocar os 240 de velocidade Que eu precisava Num set de imortal nele Com um set de imortal nele, né Isso é muito importante aqui Vai ajudar muito Porque todo turno ele vai estar curando Um pouco de vida aí, beleza? Eu já ajustei aqui a velocidade do baluarte Pra 117 Que é a velocidade que a gente precisa Pro pesadelo Quer dizer, pro ultra pesadelo E é lá que a gente vai fazer a nossa corrida agora Depois eu trago o resultado do pesadelo pra vocês O ultra aqui Tá no vazio Então a gente pode usar Qualquer combinação Daqueles campeões Que a gente tinha visto ali Agora eu acho que eu vou usar O altar e a feine Eu acho que vai acabar dando mais dano Do que com a banshee congelada Porque a gente não tem um time De contra-ataque aqui, tá clã? Então eu vou trazer essa combinação aqui De campeões, beleza? Colocar um set imortal ali No canibal e na guardinha da dor Ajuda muito, gente Ajuda muito, tá? E aqui, lógico, né No ultra a gente já começa colocando Aí a proteção A gente coloca daí Aqui a diminuição do tempo de espera Da guardinha da dor A feine contra-atacou já Ótimo Já começa dando dano aí Com a feine a gente vai colocar o enfraquecer Então colocamos o enfraquecer Com o altar já vamos colocar os venenos Com o canibal vamos bater Com o baluarte a gente bate também Não falta muito pra gente colocar aqui Pra gente colocar no automático Essa composição aqui entra no automático Bem rapidinho, bem tranquilo Uh, olha o dano Caraca É muito dano, clã Talvez até o primeiro atordoamento Não vá em um desses campeões aqui Talvez o primeiro atordoamento Ele vá realmente em um dos campeões laterais Ele é, provavelmente No altar Talvez esse atordoamento aqui Vai ficar indo no altar Durante um tempinho aí É só realmente a questão do baluarte Apanhar bastante E a vida dele começar a diminuir Isso vai diminuir um pouco O dano que a gente causa também Aqui a gente já pode botar no automático Não sei porque eu tô fazendo Isso vai diminuir um pouco O dano que a gente vai dar aí No chefe do clã A defesa do baluarte Tá um pouco mais alta Do que eu gostaria Isso pode ser um problema aí Mas eu acho que Acho que vai dar boa Vamos assistir um pouquinho aqui Pra ver se dá tudo certo Se não tem nenhum erro aqui Na continuidade Se não tem nenhum erro De sincronia no nosso time Vamos ver aqui A princípio tá rodando tudo direitinho Ele tem dois pontos Que ele desincroniza Que eu já notei que são Pontos onde ele vai desincronizar Se as velocidades estiverem erradas Um deles é aqui no turno 7 Pro turno 8 Nessa rotação aqui E a outra rotação Que pode desincronizar É ali pro turno 18 Tá clã Então se vocês estiverem Montando esse time aqui Fiquem de olho Nesses timings Nesses turnos aí Que são os turnos Em que isso aqui Pode desincronizar Aí O atordoamento Foi no baluarte Então gente Eu vou fazer o seguinte Vou me tirar da tela aqui Vou deixar vocês assistirem Aí a corrida E eu venho pra vocês No finalzinho aqui Pra a gente dar mais uma olhada Beleza? Então Boa corrida pra vocês 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 Aí clã Perfeito Então aqui Bem bonitinha A composição Rodou bem certinho Aí Três chaves Tranquilo Aqui no Ultra Pesadelo Tá Tranquilo A gente não tem uma chave Agora Vou ver se tem alguma No baú ali Senão Eu trago pra vocês Depois O resultado do pesadelo Ou se eu não conseguir Eu não trago mais É O mais importante É que a gente conseguir O ultra né gente Em três chaves é um resultado muito bom vai com certeza fazer muita diferença aqui pra essa conta ela tava fazendo como a gente tinha visto ali se eu não me engano em duas chaves cadê aqui no pesadelo então aqui na verdade a gente tava fazendo uns 14 milhões aqui no pesadelo então não tava um dano tão bom assim e a gente vai passar desses 14 milhões pra simplesmente 26 milhões aqui, não sei porque o nome tá bugado mas esse nome sempre fica bugado aqui na verdade é esse time aqui de cima né então 26 milhões aí de dano a gente deu mais dano que o time de baixo aqui com Dracomorfo né clã então Fane aí fazendo o trabalho dela excelente clã, muito bom o resultado aqui tô bem feliz agora sobrou 4, 5 milhões de prata só pra gente trabalhar no resto eu vou trabalhar agora na arena e nas dungeons ele pediu pra principalmente a gente dar um foco no dragão 20 então acho até que a gente vai ir pro dragão 20 não, a gente vai pra arena primeiro mesmo e aí depois a gente vai pras dungeons vou dar uma trabalhada aqui e trago pra vocês o resultado muito bem, muito bem clã então aqui pra bom, pro resto na verdade né por mais que a gente ainda tenha uma prata e a gente ainda tem 2 milhões e meio de prata eu fiz o seguinte eu mudei pouca coisa aqui pra ser bem sincero tá então vamos ver aqui ó o Mago do Mausoléu eu coloquei de volta um escudo nele aqui mudei a bandeira então ele tá aqui num set de escudo com 5.500 de vida é, um pouco de defesa aí quase 200 de speed tá bem legal aqui esse Mago do Mausoléu bem bacana é, as maestrias dele aqui não tão lá grande coisa eu não botaria inabalável nele porque se tu não vai construir um campeão com 300 de resistência pelo menos clã não constrói com resistência que não vai servir pra nada não adianta nada ter 200 de resistência 150 de resistência não vai servir tá então tem que ter pelo menos 300, 400 de resistência pra valer a pena mas beleza a gente não vai ficar aqui se matando pra isso também não dá pra construir a Vidente aqui pra essa conta tá clã porque a Vidente ela precisa muito de um campeão que vai quebrar a defesa pra ela funcionar sem ter um campeão de quebrar a defesa ela não funciona tá então eu nem vou encostar nela por enquanto porque não tá na hora ainda essa conta precisa e a gente não tem um campeão de quebrar a defesa aqui clã muito, muito difícil realmente deu muito azar aqui e pra esse nível de conta eu já acho que é bem complicado de construir uma donzela guerreira aí talvez seja uma opção eu diria pra pra esperar um pouquinho mais apesar de que a gente já não tem mais nenhum fragmento aqui essas decisões são bem complicadas assim quando dá esse tipo de azar de ter tipo um campeão que era pra estar aqui mas não tá coisas desse gênero é bem complicado mas enfim a gente deu uma a trunda na verdade eu não mudei nada aqui ela tá ótima ela tá com precisão aí vocês vão falar ah Yang mas você não disse lá no seu guia da trunda que não era pra colocar precisão nela pra ela bater duas vezes e tal sim mas clã essa conta aqui não tá pronta pra isso ainda essa conta não tá pronta ainda pra deixar essa trunda full nuke essa conta ela precisa que a trunda ajude nas dungeons tá e outra a gente não tem um speed lead muito forte aqui a gente tem um elfo caçador só que ele é um campeão difícil pra cacete de fazer funcionar porque a gente vai necessitar pra essa habilidade aqui a gente precisa tanto de crítico quanto de precisão quanto de velocidade então não dá pra construir ele como speed lead ia ser muito difícil tá a gente precisou roubar muito equipamento do rápido aí pra colocar no canibal pra colocar no guardia da dor então é mais interessante pra essa conta aqui fazer um time mais tanque pra arena que é o que na verdade já tá sendo usado aqui tá então eu terminei botei um pouco mais de velocidade de vida aqui no boticário pra ele ficar um pouquinho melhor e ele tá com uma luva de taxa de crítico também que daí ele dá umas curas mais interessantes eu nem vi como é que tá essas maestrias aqui é, não tá ruim não vou deixar assim a gente construiu aqui também aí eu dei uma modificada aqui no Ignatius deixei ele com 3 mil de defesa 100% de taxa de crítico 100% de dano crítico eu não me importei em colocar precisão nele porque ok, beleza ele tem essa habilidade aqui que vai colocar o irritar né mas é só 50% de chance também não é assim uma grande coisa e a queima de vida dele aqui gente que é muito bacana ela não pode ser resistida então tanto faz se ele tiver com precisão ou não claro que tem o atordoamento na habilidade 1 dele aqui mas eu preferi fazer ele pra dar um pouco mais de dano do que pra ser controle aí tá e aí aqui na Martyr a gente mudou a Martyr pra que ela fosse um pouco mais de dano e controle então ela tá com 4 mil de defesa dano não né desculpa mais controle mesmo 171 de velocidade é ruimzinho mais 228 de precisão aqui pra ela poder ter o controle com a habilidade 3 dela né que ela bota o irritar aí diminuir ataque então deu uma modificada nela pra ela tá assim esse set aqui de percepção é muito muito bom clã muito bom mesmo tá então vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como é que tá a arena de novo é um time tanque né não é um time super convencional aí mas a arena hoje em dia tá mais fácil né galera então basicamente esse time aqui vai funcionar tranquilo a gente tem a trunda pra controlar a gente tem o mago do mausoléu que já vem com set de escudo pra tancar um pouco do dano que tá vindo na nossa direção aí na hora que começar a partida né então ó bateu ali não tirou quase nada de vida bem tranquilo mago do mausoléu vem aqui coloca as habilidades dele a trunda já desce aí quem ela nucar e matar e dar dois ataques ela mata quem não der dois ataques ela atordou então a trunda é trunda é muito quebrado galera então aqui botamos aí provocar e quebra de ataque em todo mundo o Ignatius vai vir aqui com o ataque dele que bate pra caramba então já levamos o time basicamente é assim que vai funcionar a clã não é um time convencional não é um time rápido mas é um time tanque aqui que vai funcionar legalzinho então tá bem bacana dá pra usar esse time aqui tranquilamente no ataque e na defesa o que é bem legal tá então bem bem tranquilo aí com relação a arena agora pras dungeons aqui a gente fez o dragão 20 tá vou mostrar pra vocês o time que eu usei aqui não vou mostrar a corrida toda mas foi esse time aqui porque clã olha só controle aqui com a trunda tá muito controle com a trunda e dano pra gente passar das ondas de inimigos proteção e defesa aqui com o mago do mausoléu tá então ainda mais que ele tá num set de escudo muito muito importante a Martyr vai colocar o contra-ataque tanto pra lá no dragão ajudar a gente a colocar mais venenas como a gente é congelada quanto pra durante as waves ela coloca o aumento de defesa é ela é afinidade ruim então ela não vai colocar sempre a quebra de ataque e o irritar mas ela ajuda muito e o Boticário claro pra dar velocidade pro time pra dar as curas aí pra ir curando e salvando o time e a Banshee congelada aqui pra botar os venenos eu acho talvez que talvez o Altar ou a Fane não porque a Fane é afinidade negativa né mas o Altar talvez fosse ser bem bacana aqui no lugar da Banshee congelada eu sugiro aí pro dono da conta experimentar mais pra frente tá mas feito aqui quatro minutos bem tranquilo o Cavaleiro de Fogo aqui a gente fez a fase 14 e eu vou tentar levantar vamos dar uma olhada aqui então fase azul a gente vai ter deixa eu ver esse time aqui será esse time aqui tá ok não tá lá grande coisa assim o Ignatius ele meio que entra meio ruim aqui eu não sei se eu quero ele a gente vai começar a faltar a gente vai a gente vai começar a ter um problema muito sério aqui gente nessa conta que é o seguinte a gente não tem nada nada pra controlar o medidor de turnos tá essa conta precisa construir um armingueiro é assim pra ontem pra ontem tá precisa muito construir um armingueiro e isso vai fazer muita diferença aqui na conta eu realmente não sei o que eu faço aqui um Bracos podia ajudar mas a gente precisa muito de controle de medidor de turnos essa conta não tem nada de controle de medidor de turnos e isso vai dificultar muito aqui a nossa passagem pelas pelas fases principalmente do Cavalador de Fogo e da Aranha a Aranha tá no 15 a gente não conseguiu evoluir eu tentei algumas composições ali e realmente não vai por quê? porque basicamente eu até consigo segurar ninguém morre eu mato as Aranhazinhas só que a Aranha Mãe fica tomando turno o tempo inteiro e aí com a Aranha Mãe tomando turno o tempo inteiro não dá pra passar não dá mesmo é muito muito difícil então precisa de uma Coração Gelado precisa de um Armingueiro alguma coisa que vai controlar o Medidor de Turnos eu diria que assim se não tirou o Coração Gelado até agora constrói um Armingueiro pelo menos espera o próximo evento de duas vezes dos fragmentos do vazio abre os fragmentos do vazio que tiver se não tirar o Coração Gelado eu diria pra construir um segundo Armingueiro porque vai ser muito importante um segundo Armingueiro aqui um outro controle de Medidor de Turnos pra essa conta vai fazer muita diferença tá clã? bom chegamos aqui no Boss o Boticário ajuda muito aqui no Boss porque ele tem o Triplo Ataque na habilidade 1 a Martyr também com certeza vai ajudar bastante porque ela vai ter o Contra Ataque não pegou agora porque o Contra Ataque dela tá em tempo de espera mas com certeza a gente vai passar essa fase aqui eu vou fazer o seguinte eu vou ir evoluindo e eu trago pra vocês na última fase que a gente conseguir passar aí bom galera então aqui na verdade chegamos no 16 a gente vai passar aqui tem certeza absoluta não tem muito como a gente não passar o dano do time tá bem legal mas do 16 pra cima eu diria que a gente vai ter bastante trabalho aí eu diria que não vale a pena a gente correr atrás de tentar chegar no 20 porque não vai chegar a gente precisaria de uma Coração Gelado ou de um Armígero alguém que vai ter controle de Medidor de Turnos aqui a gente já tá passando um trabalhão aí eu acho que vai mais uns 3 minutos de luta ainda pra derrubar o resto desse dano que falta aí eu não vou mostrar tudo aqui pra vocês mas pelo menos a gente conseguiu trazer aqui pro 16 que é o primeiro lugar que na minha opinião vale a pena farmar porque no nível 16 o que acontece é que a gente vai ter aí o drop só de itens e dos fragmentos ancião então a gente não tem mais drop de fragmentos misteriosos nem de cerveja então isso ajuda muito a gente a conseguir uns itenzinhos melhores aí então eu diria que aqui já dá um sucesso bem legal nas dungeons também então galera como eu falei aqui demorou mais 4 minutos mas passamos aqui né gente então eu acho que a gente colocou essa conta num caminho muito bom aqui principalmente porque agora a gente consegue fazer aqui o dragão 20 a aranha no nível 14 aqui não é o melhor lugar do mundo pra farmar mas a gente já tem acesso aos itens aí 4 a 6 estrelas no nível 13 aqui tá fazendo em 3 minutos né eu nem vi realmente quanto de tempo tava durando isso aqui mas eu tenho certeza que faz muito tranquilo aqui o nível 13 e o nível 14 tá então com certeza essa conta está num caminho certo beleza então gente assim o que que daria pra evoluir aqui nessa conta bom pra mim uma das coisas mais importantes pra evoluir nessa conta seria realmente farmar mais o dragão tá farmar mais o dragão é muito muito importante na questão dos campeões pra evoluir aqui clã bom sinceramente eu evoluiria pouquíssimos campeões aqui o Bracos é um que eu evoluiria com certeza aqui a gente tem o Lorde Legionário aqui pode ser um campeão bem legal lá pro Cavaleiro de Fogo mas eu diria que essa conta tá precisando de campeões novos clã essa conta tá precisando de campeões novos esses lendários aqui todos valem a pena evoluir todos esses 5 lendários aqui vão valer a pena evoluir todos esses 5 lendários vão ajudar essa conta mas o que essa conta mais precisa é de controle de medidor de turnos e infelizmente não tem nenhum campeão aqui que faz isso então eu diria que a primeira coisa que essa conta tem que fazer é aqui ó pegar esse carinha aqui esse carinha aqui tem que ser o principal objetivo dessa conta no momento e eu diria sinceramente pra construir dois dele tá vem aqui no mercado fica de olho aqui no mercado pra comprar mais deles não vale a pena então fica de olho aqui no mercado pra comprar mais deles abre os fragmentos misteriosos pra conseguir mais deles e dessa forma vai evoluindo o time o Verges também é um campeão legal que daria pra evoluir mas eu acho que realmente o Armígero ele é a prioridade total certo a Altacatum também é um campeão legal pra evoluir e lógico continuando aqui assim que tiver uma quebra de defesa dá pra começar atunada aí a Vidente lá pros calabouços eu realmente não tem como eu mexer nela porque na minha conta a minha Vidente com 260% de dano crítico 100% de taxa ela não mata as Waves nas Dungeons se não tiver com quebra de defesa mesmo eu tendo 5, 6 buffs em cada pessoa em cada campeão pra retirar ela não mata ela precisa ter a quebra de defesa então sem ter um campeão de quebra defesa não vale a pena construir ela beleza mas eu acho que o aprimoramento aqui foi um sucesso a gente conseguiu mover esse time do chefe do clã aqui pra 3 chaves no ultra pesadelo consistente dá pra jogar a última chave no pesadelo ainda e esse time aqui pelo fato de ter a Fane dá pra esse time fazer 2 chaves no ultra pesadelo mais pra frente quando melhorar os itens o meu time no chefe do clã é o mesmo time que esse daqui eu não tenho a Otar e eu não tô mais usando a Banshee congelada mas com a Fane e o Brigão Ocultista eu faço em 2 chaves eu faço 40 milhões de dano no pesadelo eu faço em 1 chave só então eu sei que mesmo sem o Draco com a Fane dá pra fazer em 2 chaves só tem que daí melhorar muito a questão do equipamento aqui galera acho que deu certo aqui o aprimoramento espero que vocês tenham aproveitado aí se vocês tiverem qualquer dúvida entre em contato com a gente nas nossas redes sociais se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve aí no canal eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo e tchau e tchau